Técnicas de guerrilha para os dias que bateram a frustração na carreira. Por que só eu não cheguei lá ainda? Convenhamos, tem dias que a gente quer jogar a toalha. Você está batalhando para crescer na carreira executiva, mas já está um tempo empacado nesse nível. Seja um coordenador, seja uma posição gerencial. Então, calma, hoje eu trouxe aqui três técnicas de guerrilha para você desopilar. Então, vamos lá. A primeira técnica, será que é só você mesmo que não cresce rapidamente? Você vai fazer um exercício aqui agora. Você vai pegar três executivas ou três executivas de sucesso que você conhece, que você admira. Aí você vai lá no LinkedIn e vai olhar o perfil dessas pessoas. Você vai olhar ali a trajetória dessas pessoas, que elas estudaram, por onde elas passaram, olhar tudo o que elas já fizeram. E aí você vai, com muito foco, identificar quando foi que elas tiveram sucesso da noite para o dia. Não teve um dia? Foi uma construção? Ué, estranho isso. Então, não é só com você. Segundo ponto, escreva uma lista de coisas que você tem vontade de fazer, mas que te faria ser demitido ou deserdado. Por que você seria demitido com essa atitude? Que resultado, além da demissão, você esperaria ter com essa atitude que te ajudaria a atingir seu objetivo profissional? E se você pudesse ter o mesmo resultado dessa atitude, mas de uma forma ética e profissional? O que você teria que fazer? Terceira técnica. Descreva seu método favorito de procrastinação. É isso mesmo. Eu quero saber agora o que você sabe que você precisa fazer pela sua carreira, mas até hoje você procrastinou. Você consegue pensar em um método mais produtivo para atingir o resultado que você deseja? E que não seja esse que está procrastinando? Faça essas três técnicas e me conte se você viu uma luz no fim do túnel. Se você conseguiu, pelo menos, dar uma risada. E, principalmente, se você consegue ter mais auto-compaixão. Se você consegue respirar fundo, esfriar a cabeça e buscar novas ideias e motivações para seguir se desenvolvendo como líder.